Música Se você acabou de ter bebê, se você sofre pós-menopausa com secura vaginal, se você tem escape de xixi, se você sofre com candidias e recorrente, entre alguns outros probleminhas femininos, eu tenho um recadinho pra vocês. Um recadinho com a doutora Erika Suzuki, da Clínica Musa. Olá pessoal, sou a doutora Erika Suzuki, sou ginecologista da Clínica Musa e vim aqui hoje falar um pouquinho sobre o laser genital. As principais indicações dele é pra ressecamento vaginal, principalmente naquelas pacientes menopausadas, pós-parto, que fizeram tratamento oncológico, incontinência urinária de grau leve, candidíase de repetição e entre outras indicações. O laser é um procedimento intoler, a paciente pode fazer o laser e no mesmo dia seguir com as atividades cotidianas, normalmente, ela não precisa parar nada da rotina dela. Nosso próximo laser vai ser agora no dia 17. Ligue aqui na clínica pra ter mais informações e o agendamento a partir das 14 horas. Ligue aqui na clínica pra ter mais informações e o agendamento a partir das 14 horas. Ligue aqui na clínica pra ter mais informações e o agendamento a partir das 14 horas. Ligue aqui na clínica pra ter mais informações e o agendamento a partir das 14 horas. Ligue aqui na clínica pra ter mais informações e o agendamento a partir das 14 horas. Ligue aqui na clínica pra ter mais informações e o agendamento a partir das 14 horas. Ligue aqui na clínica pra ter mais informações e o agendamento a partir das 14 horas. Tchau.